Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de Eurodola, se vale a pena operar Eurodola. O Eurodola é a paridade mais operada no Forex. Hoje nós temos um diferencial ali que é Forex e Shao SD. Shao SD é o ouro. Porque o Forex é mais tranquilo do que o ouro. Muitas pessoas operam o ouro porque eu opero o ouro. Muitas pessoas também acabam negociando o Shao SD devido a um pouco da nossa influência. Mas eu diria assim, eu tenho 23 anos de mercado. 2024, 24 anos de mercado. Ano que vem 25. São 25 anos envolvendo a técnica, desenhando, realizando os estudos, corrigindo. Eu tenho muita autoridade para operar o Shao SD. O Shao SD é um pouquinho mais complicado que o Forex. Eu acredito que o Forex seja mais tranquilo, entende? Num certo modo, as tendências muito mais bem formadas. O Shao, ele é bastante adrenalina. Ele é para quem conhece bastante das jogadas e tem um leque muito grande. Por exemplo, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. A Flymate, a Flymate tradicional, canal de referência Zona Neutra, teoria do ciclo do canal, macro, micro. Eu vejo muita coisa. Se eu quiser, eu opero ali M1. A hora que eu quiser. O M15, eu consigo fazer muitas jogadas. Mas e o iniciante em si? Mais importante do que tudo isso é você, já desde o começo, buscar ser consistente. Porque se você começar a ficar perdendo dinheiro desde o começo, você não vai conseguir nem chegar no meio, entendeu? Então é importante, por mais que você esteja começando, é muito importante que você já comece pelo menos ganhando. Ou estando no jogo real, ou no mínimo dando trabalho, entendeu? No mínimo ali, dando algum tipo de trabalho para o mercado. O que não pode entrar ali e ficar apanhando que nem besta. É mentira! Vai só perder dinheiro, entende? Então para o iniciante operar no Forex em si, é muito mais tranquilo. Independente se é Eurodólar, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, algumas tem tendências mais bem formadas, né? Eu vou mostrar aqui uma situação no Eurodólar, para vocês entenderem um pouco de algumas oportunidades que podem estar acontecendo. E sim, para o iniciante é interessante ele negociar, talvez, primeiro o Forex. Aí eu coloco paridades como Eurodólar, GBPUSD. Se você tiver um pouquinho mais de conhecimento aí, paridades do Iene, né? USDJPY, AUDJPY, AUDJPY, EUROJPY. São paridades muito legais de se operar, entendeu? Um AUDUSD ali também, no máximo, dólar australiano com dólar. Eu ficaria por aí nessas paridades. Mas, em todas essas paridades aí, aí vai depender muito, sim. Qual que é a melhor, Marcelão? Aí vai depender do seu nível de conhecimento. Talvez ali, AUDJPY, 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 as paridades do Iene, né? Vai exigir um pouquinho mais de conhecimento ali. São paridades que acabam criando grandes tendências, né? E depois, grandes correções também, como aconteceu com o STJPY agora recentemente, nessa queda. Então, dependendo do tipo de estratégia que você colocar ali, vai exigir um pouco mais de conhecimento. Você pegar ali paridades do EURODOLAR, por exemplo, ou paridades com dólar no geral, teoricamente vai ser muito mais tranquilo por causa de um exemplo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, vamos aqui no gráfico, eu vou mostrar pra vocês aqui uma situação de EURODOLAR. Porque, assim, o EURODOLAR, por exemplo, tem 10 anos, cara, que ele oscila a 10 centavos. Quanto que não oscilou o real? Não é quanto que não vai estar o real aí daqui, né? Daqui 3, 4 anos. Quanto que não vai estar aí os reais? Quanto que não vai estar o real, as janjas? Quanto que não vai estar as janjas aí daqui? 4 anos. O EURODOLAR teve uma oscilação ali de 10 centavos. E agora ele está exatamente no mais do mesmo, entendeu? Onde ele sempre teve. Vocês vão entender aqui um pouco das regiões. Tem muitos vídeos meus de EURODOLAR aqui. Eu recomendo que vocês assistem meus estudos de EURODOLAR que eu já postei aqui no canal. É fácil de encontrar aqui. Tem um topinho aqui na região de 1,14. É... 645, tá? Joga aqui pra baixo. A gente vai ter um topinho, um fundinho ali por volta de... Eu vou travar aqui no 1,04963. Eu estou 10 anos nesse mesmo canal. Você pegar desde o primeiro vídeo do meu canal do YouTube, lá em 2014. Se você pegar desde o primeiro vídeo, você vai ver eu falando desse estudo. Então, isso é um sinal de consistência. Pode pegar o meu vídeo mais antigo que for, você vai ver eu falando disso aqui. Desde 2014. Aliás, em 2014 eu fazia postagens no Facebook, que hoje ninguém usa mais Facebook, exatamente dessas linhas, desse canal. Então, eu estou com esse estudo há mais de 10 anos. Desde 2014 que eu realizo o mesmo estudo no EURODOLAR. E ele é muito tranquilo porque é 10 centavos de oscilação. Então, é muito fácil aqui no EURODOLAR você mapear ali as regiões de força compradora, força vendedora, entendeu? Agora eu posso adiantar, tá? Em força compradora até o 1,14 e pouco. E a gente está aqui agora na região de 50%, né? Vou puxar ali uma na região de 50%. Eu vou deixar ali por volta de 1,09912, tá? Esse é o estudo que eu faço de EURODOLAR. Vocês perceberam que EURODOLAR eu vou no mensal, né? O meu macro aqui de EURODOLAR ele está no mensal. Como vocês podem... Coz me deu? Coz me deu? Só para não enrolar. Show. O meu macro de EURODOLAR ele está no mensal, tá? Depois eu vou dar uma passadinha lá no M15. Então, a gente está na região de 50%. Aliás, esse mês foi um mês de bastante alta no EURODOLAR, né? Vamos ligar nessa vela aqui, ó. Olha o tamanho dessa vela. Não vejo bastante alta. E aí, vamos ter correção ainda, possivelmente um pullback. Então, eu vou traçar outro canal aqui, ó. Entre o I14 e o 1,09, que é o 50%. E vou puxar uma linha lá no meio. Inclusive, o mercado bateu lá e segurou. Olha que legal isso aqui, ó. A gente está falando aqui da região de 1,12 e 350, que é o 50%. Tá vendo? Bateu no 50 dos 50. Aqui é a FIMATE raiz, entendeu? 50 dos 50. Foi no 50. E aqui é o 50 dos 50. Ok? O que vai acontecer agora, né? Possivelmente, aqui, a gente pode aguardar um pullback. Se ele não acontecer, a gente vai ter fechamento de vela para cima de 1,12 e 350. E de médio aí, para longo, ele vai buscar o I14. E aqui, cara, é muito fácil. Como vocês podem perceber, quando ele rompeu aqui em cima, ó. Ele foi lá no I24, segurou. Quando ele veio aqui para baixo, ele foi lá no I24 e pouco e segurou. Tá? O mesmo canal, a mesma expansão. Acima disso aqui, ó. O abaixo. Aí, sim, é uma região, né? É bem esquisita aí, devido às paridades na proporção. Por quê, né? A alta ali é bem esquisita para o dólar, né? E a queda ali, bem esquisita para o euro. Tá? Então, são regiões bem estranhas ali quando ele romper. Mas, cara, quanto tempo que não rompe? A gente está fazendo 10 anos. Quando ele rompe um I14, é tudo dentro da normalidade. Então, até o I24 e pouco, é a normalidade aí dos últimos 10 anos, entendeu? Até o I04 e pouco aqui para baixo, é a normalidade aí dos 10 anos. A gente passou muito tempo dentro desse canal. Eu fiz muitas operações aqui dentro desse canal aqui. Durante todo esse período. Ele ficou muito tempo mesmo. Desde 2014 ali, cara, ó. Ele entrou em 2014, ficou, voltou. Isso aqui era operações que eu postava no Facebook. Chegava um I14, aí era a venda até um 04 e pouco. Venda sim, várias vendas, né? Porque eu não entrava e ficava posicionado, né? Um 04 e pouco, era até um I14. Um I14 até um 04 e pouco. Então, imagina, anos aqui dentro, velho. Quando ele rompeu, é só fazer expansão mesmo no canal. Quando ele vem para baixo, é só expansão. É 10 centavos para cima, 10 centavos para baixo e 10 centavos no meio, pô. Acabou. É isso que você vai trabalhar. Agora, possivelmente, ele vai lá no I14, tá? Então, ele rompeu, testou vários topinhos aqui há 10 anos. Pela primeira vez aí nos últimos anos, depois do retorno de um 04, ele vem para cima de um 09. Por isso que eu falei, cabe um pullback. Esse estudo morre quando tiver fechamento de vela abaixo de um 09.912. Aí o estudo vai morrer, entendeu? Porque ele pode corrigir mais. Agora, para cima de 12, 350, está caminhando para um I14. É o último canal ali, é a última expansão. Tá? Então, tecnicamente falando, o euro dólar, cara, é o mais do mesmo. Imagina essa linha aqui de 10 anos. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá para cima certinho, ó. E para baixo aqui certinho, papai. Tá maluco? Você é louco? O FaiMate, Fibonacci e Matemática. É por isso que é FaiMate. Fibonacci e Matemática. Feneza, manda a minha caneta aí, dá a minha caneta. Aqui é a caneta. Ah, meu Fai Marinho. E o bicho ainda pega no ar aí. Nem p***a que pariu. Aí, ó. FaiMate, pô. A canetinha da FaiMate ainda. 1, 12, 350 para cima, aguarda. Patão e 14 e poucos. De um 09 e pouco, morre. Pode acontecer um pullbackzinho. Olha lá no M15. Pra gente fechar aqui o estudo. Dá uma olhada ali, M15, rapidinho aqui, ó. Pau. Olha a linha lá. 1, 12 e pouco. Testou pertinho, fez pullbackzinho e caminha lá, né? Pro fechamento na semana ainda. Tendenciazinha de alta. E é muito fácil pegar a visão aqui. Eu vou tirar o zoom que vocês viram. Olha lá no 09 e pouco. Lá no 50%. Olha aqui, pai. Ele vem praticamente aqui, ó. 50%. Olha isso, ó. FaiMate raiz, pô. Quem opera raiz, FaiMate raiz, aí não passa fome não, hein? Ó. Lá no 50%. Volta 2 níveis. Canal de referência, zona neutra, vendinha, ó. Pau. E tem rabelada aqui ainda. Você pega a expansão aqui, ó. Dessa sombras aqui e projetar aqui embaixo. Dá uma rabelada. Tá vendo aqui, ó. Chega na rabelada aqui. Pegou a rabelada, volta 2 níveis, ó. Canal de referência, zona neutra. Comprado. Entendeu? Tem mais rabeladinha pra cá, ó. E aí, ó. Agora tá pra cima. Fez o pullback, ó. Vai embora. Agora aí caminhando pra 1,12 e pouco. Óbvio, né? Hoje, meio-dia e 32, não tem operacional aqui, né? Dependendo do horário, as operações aqui podem ser bem evitadas. O importante é você saber aqui, né? Pra onde que tá indo aí de médio e longo. E conciliar isso com o seu horário de operação. Com o horário de volatilidade. Por exemplo, esse estudo aqui tá saindo meio-dia e 33. Não tem entrada ali agora, entendeu? Por mais que possa movimentar. É, geralmente o euro dólar aí, ó. É, ele vai aí da média aí, cara. De 3 horas da manhã até meio-dia, entendeu? Esse é o melhor horário de negociação do euro dólar. 3 da manhã até meio-dia. O show ainda cabe de 20 horas do dia anterior até meio-dia do posterior. Fechou? E aí saiu, aí eu podia cobrar. Eu vou cobrar isso aqui porque eu podia falar, bom. Ah, eu vou passar um estudo pra ganhar que vai dar bom demais. Eu podia cobrar, acho que uns 500 reais aí por estudo, entendeu? Eu tô pensando em calcular esse negócio aí. Ó, 500 conto aí e aí eu passo a burra. Entendeu? Mas por enquanto aí você pode só deixar o like, né? Deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Valeu? Vamos que vamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí